Até agora, a gente só fez o quê? Consulta, 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 consulta. A gente perdeu quase cinco semanas falando sobre consulta. E é isso daí mesmo, pessoal. Select, o mais difícil, é consulta, SQL. Por quê? Porque é muito grande. E ainda a gente não viu nada avançado, tá? O que a gente viu aqui é o mínimo básico para vocês sobreviverem. Tá? Avançado, pivô, ampivô. A gente não viu o CPE, que é uma coisa legal. A gente não viu a parte de você colocar o row number em cima de uma linha agrupada. A gente não viu nada disso, nada de avançado. É coisa básica, básica, básica. E tem coisa pra caramba já. Tá? Obviamente, o avançado você vai usar quando realmente você precisar. Lá da operação mesmo, tá? Mas é importante saberem, vocês saberem que o select não acaba por aqui. A gente não esgotou ele, tá? Então tem mais coisas. Pra poder ver aí. Tá? Ó, a prova agora já vai cair query, já vai cair a parte de inserção de dados, já vai cair subselect, agora já cai bastante. Só. Só. Já vai ser bastante coisa. E ainda eu tenho que dar a parte de criação de tabelas pra vocês que eu não passei. Só tô passando script, mas eu não expliquei. Como banco de dados pra vocês, vocês não vão ter banco de dados dois. Vocês vão ter que ter essa disciplina aqui pra vocês terem já pra sempre aí. Porque vai entrar novas disciplinas pra vocês já. Vai ter mais? Não. A grade tá alterada, cara. Por isso que eu tô tendo que correr pra caramba com a matéria de vocês. Tá? Vai ter outras, obviamente, que vai substituir, né? Não é substituir, mas... Vamos colocar aí. Mas banco mesmo é só isso. Vocês não vão ter mais. Por isso que tive que condensar ao máximo e dar o máximo de coisas que eu posso esse semestre, cara. Mas vamos lá, então. DML. Utilizamos DML pra efetuar inserção, alteração e exclusão de dados. Então, nós já temos as nossas tabelas prontas, modeladas e relacionadas. A gente precisa colocar dado lá dentro. E, obviamente, é os projetos que vocês estão fazendo. Java, C Sharp, enfim. Tudo vocês vão colocar o quê? Dados através ou de um framework ou através de comando SQL. Não tem muito o que fugir. Não tem muito o que fugir. Alguns autores consideram que o Select também faz parte da DML. Porém, o Select possui grande extensão de formas que é mais conhecida como DQL mesmo. O comando Insert é utilizado para inserir registros nas tabelas já definidas. É considerado comando simples por não ter muitas formas de como utilizá-lo. Assim como o Select, é sempre necessário especificar a tabela que os dados deverão ser inseridos. Quando não é especificado os campos que vão ser inseridos os dados, né? O comando deve obedecer sempre a sequência dos campos que a tabela foi criada. Então, eu, por padrão, costumo colocar quais são os dados que você quer que faça a inserção. Se você não colocar, é uma opção também. Só que, se a sua tabela tiver 100 campos, você vai ter que colocar os 100 dados lá dentro. E na ordem exatamente como a tabela foi criada. Ou você especifica com a menos quantidade na ordem que você quer, ou você não especifica obedecendo toda a ordem da tabela já criada. Tem as duas partes aí, vantagens e desvantagens. No SQL Server, quando o usuário não estiver no seu esquema padrão, esquema, pessoal, é uma parte do quê? De banco mesmo. A maioria, obviamente, tem. Sabem lá o dbo.tabela? Quando vocês vão aqui no SSMS, ó. Aqui. A gente abre aqui um banco, ó. Tables. Vocês estão vendo esse dbo. Human Resources.pearson. Isso daqui é o que a gente chama de esquema, tá? No SQL, o esquema funciona como um container. O que é um container? É um repositório de objetos. A tabela é um objeto. Então, dentro desse container, dentro dessa caixa, eu coloco vários objetos lá dentro. No caso, várias tabelas. Correto? Isso daí é uma separação lógica só. O padrão é o dbo. Do SQL Server, o padrão é esse cara aqui, ó. Se eu não tenho nada de esquema, vai cair no dbo. No mínimo, ele tem que ter. Tá? Bom. É necessário também sempre observar os tipos de dados que serão inseridos, pois cada tipo de dado possui formados e especificações diferentes. Campos data. Mês, dia, ano, entre aspas. Campos do tipo carácter. Varchar, char, nchar, entre aspas. Tipo de dados, sem aspas, são os numéricos. Campos com casas decimais. A separação de decimal, pessoal, tomem cuidado. É ponto, tá? Não é vírgula. Vírgula é o separador de casas no SQL. O separador de campos. Tá? Em caso de dados que ultrapasse a quantidade de caracteres suportados, o SQL irá retornar um erro não completando a operação. Então, se eu tenho o complemento com 20 caracteres, eu coloco 21 caracteres lá dentro, e o SQL não vai fazer a inserção. Ele vai reclamar falando, ó, não deu pra inserir. Em uma tabela com campo identity ativo, será necessário especificar os campos, todos os campos, pois o identity ativo não permite que nenhum valor seja imposto. O que é o identity, pessoal? É a identificação. Tá? O identity é uma propriedade de um campo no SQL. É aquele que ele autonumera, sozinho. A hora que você der um insert, ele já tá fazendo a inserção de um campo, de um valor. Tá? E ele sempre é o quê? Numérico pra frente. Tá? Em tabelas que estiverem a especificação de campos NOT NULL, também o campo deve ser respeitado, colocando um dado lá dentro. NOT NULL é não nulo, né? Então, você tem que colocar, de qualquer forma, um dado. Bom, comando de inserção de uma tabela. É muito simples. Insert intu. É o comando pra inserir dado. Funcionários. É o nome da tabela. Nome, vírgula, sobrenome, vírgula, cargo. Esses daqui são os campos que eu quero que sejam inseridos nos meus dados. Véluis, paulo, vírgula, braga, vírgula, estagiário. O paulo é do nome, ó. Primeiro com primeiro. Sobrenome é do braga. Segundo com segundo. Cargo, estagiário, é terceiro com terceiro. A mesma ordem que eu coloco os meus campos aqui, ó. Nos valores também. Eu tenho que obedecer essa mesma ordem. Correto? É só desse jeito, pessoal, pra fazer a inserção. Não tem outro jeito. Não é igual o select que eu posso fazer de N jeitos. Não. Insert é isso. Tá? Tem mais alguns, mas a gente vai... Aqui, ó. Tem mais alguns. Mas, ainda assim, é fácil. Tá bem menos do que o select. Insert into funcionários. Isso daqui é muito legal, ó. Select estagiários, ponto asterisco. O que isso quer dizer? Que eu tô pegando todos os campos da minha tabela estagiários. From estagiários. Where data contratação menor do que get date. Aqui ficou tt, não, não é. Get date. Abre e fecha parênteses. Menos 30. Get date, ele pega o quê? A data atual do SQL Server. Da onde ele tá instalado. Menos 30 é menos 30 dias. Correto? Então, se a gente fosse pegar dia 13 aqui. Menos 30 dá dia 14 do 10, né. Porque 10 tem 31 dias. Correto? Então, ali ele ia colocar ali, ó. 14 do 10, 2019. Todos os estagiários que tem a data de contratação menor do que 14 do 10, 2019. Ele iria aonde? Pra tabela de funcionários. Nesse caso aqui. Ele tá fazendo uma seleção primeiro aqui, ó. Um select. O resultado desse select, imaginando que a estrutura da tabela estagiário seja a mesma de funcionários. Ele tá inserindo todos esses dados que ele selecionou aqui pra dentro da tabela de funcionários. Legal, né. Eu faço uma seleção de dados e já faço uma inserção em outra tabela. Ao mesmo tempo. Correto? Exatamente iguais. Tem que ser o mesmo tipo, tem que ser a mesma quantidade de colunas, tem que ser exatamente iguais. Então, nesse caso, sim. Porque a gente tá especificando campo nenhum aqui. Se você especificar, tem que ser compatível. E a quantidade de colunas tem que ser igual. Mas, nesse caso, tem que ser exatamente iguais, fiéis. Vamos lá, então, pessoal. Vamos criar um banco de dados. Aqui, ó, vocês estavam muito... A gente já tinha criado um banco, né, nesse estilo aqui, né, ó. Bem tranquilo, bem usuário leigo mesmo, botão direito, new database aqui, né, ó. Não é isso que a gente tinha feito das últimas vezes? Beleza. Pessoal, esse daqui é o cara que não sabe mexer com SQL, vai fazer isso, tá. Já vou avisando. Tá longe de ser um banco profissional isso daqui. Longe, mas muito longe mesmo. Se o SQL Server tem a quantidade de propriedade que ele tem pra criar banco, não é com o botão direito que você vai dar next aqui, que ele vai criar um banco bom. Certeza absoluta, né. Com o Oracle, pessoal, não existe esse negócio de botão direito, tá. O Oracle é pior ainda. Se você não souber o comando certo pra criar, você não cria um banco de dados lá dentro. Tá. A Microsoft é boazinha. Botão direito, new table, new database, beleza. Vai criar um. Rui, mas vai criar. Tá. Oracle esquece. Você tem que ser um cara que estudou. Senão você não faz. Tá. Essa ideia realmente da hora. Mas tudo bem. A gente não vai fazer isso agora. A gente vai começar a ser um pouco mais profissional. A gente vai começar a fazer isso daqui, ó. Eu vou salvar esse script aqui, né. Ctrl C e aí agora eu vou abrir meu outro script que tá aqui, ó. Comandos, dmf. Beleza. Bom. Create database. Aqui a gente já tem mais opções, né. E, obviamente, ainda não é muita opção, não. Criação de banco tem que ser realmente estudado com muito cuidado. O SQL Server, por padrão, na hora que você cria um banco, ele tem dois arquivos. O MDF e o LDF. MDF Master Data File, LDF Log Data File. Pra um banco de dados tradicional, sempre ele vai ter que ter os dois arquivos. Se eu quero inserir, alterar, excluir dado e consultar, é obrigado a ter o arquivo LDF. O arquivo de log do SQL. Beleza. Nesse caso aqui, eu tô criando um banco de dados chamado Codre Pedidos. E ele vai ser o quê? Ele vai ser um dos objetos que vão estar num container primário, vamos dizer assim. Eu não vou conseguir explicar agora isso daqui porque tem mais teoria pra se explicar isso. Que vocês não tiveram. O arquivo de log é basicamente o que você faz durante a utilização do seu nome, correto? Sim. Precípio, porque os pacientes vão ter um banco de dados no espaço ou reciclado? Não. Você, como DBA, tem que controlar. Se você quiser que ele controle, beleza. Ele não guarda nada. Se você quer controlar, você tem que ficar em cima pra ele não estourar. Tá? E realmente é uma parte que tem que ser feita. Não tem o que fazer. Não é texto. Não. É arquivo binário mesmo. É só o SQL que consegue ler ele. Você não vai conseguir lá no blog Notas abrir. Meu, você só vai ter binário lá dentro. Tá? Ele não é arquivo texto. É arquivo binário mesmo. Tá? Beleza. Name. File name. São duas coisas diferentes. File name é o nome do meu arquivo físico. Que vai estar lá. C, dois pontos, barra, teste, barra, corp, ponto, mdf. Name é o seu arquivo lógico. É o nome lógico do seu objeto. Tudo no SQL Server que você for referenciar, você vai referenciar o nome lógico dele. Tá? Size. O tamanho dele inicial é de 4 megas. O tamanho máximo que esse banco pode chegar é 10. File grow é de quanto em quanto ele vai crescer. De 2 em 2 megas. Logicamente, aqui é um banco de dados muito pequeno. Então, beleza. Agora, num banco de dados de uma empresa, se você já sabe que você vai ter dados de 1 tera, você vai colocar aqui, ó, size 1 tera. Pra quê? Pro SQL Server pegar e falar, olha, esse espaço aqui de 1 tera é meu no disco. O SQL vai lá e vai fazer isso. Se você ficar colocando o tamanho padrão, que é de 4 em 4 megas, ele vai fazer de 4 em 4 megas até chegar a 1 tera de dados. Ou seja, você tá fragmentando o seu disco lá, adoidado. Depois o banco de dados que é ruim, depois o SQL Server que é lento. Não, não é. É o cara que tá fazendo o quê? A cagada de fazer isso daqui. Tá? Então, isso, o tamanho tem que ser estudado. A gente vai fazer 4 megas, por quê? É o suficiente agora pra gente. Num banco de dados empresarial. Jamais vocês vão ter que fazer isso. Vocês têm que estudar primeiro. MaxiSize. Opa! É importante você colocar um tamanho máximo, né? Por quê? Vamos supor que o seu disco lá do seu servidor ou da sua storage tenha lá 10 teras. Beleza, 10 teras é tranquilo, né? Eu cresço aí 1 tera cada 5 anos, então, beleza, vou colocar lá o tamanho máximo. Legal. Se o seu banco for invadido e sofrer um ataque de injeção de SQL, porque a aplicação tá ruim. O cara, ele vai encher 10 tera, o cara vai encher 10 teras em algumas horas, dependendo, obviamente, da lógica do cara. Se ele travar, pessoal, o seu HD, se o seu SQL estiver junto do unidade C2. do Windows, ele vai travar a sua máquina. Isso com injeção do Windows, ele vai ter que entrar lá em modo console, sem consumir ambiente gráfico. Meu, o cara vai ter que ficar dando comando lá de shell script. Mano, até ele tentar resolver, guia mag novo, administrador do Windows, vai demorar aí umas 4 horas. É 4 horas de empresa parada. E se o cara for bom, porque às vezes não resolve em 4 horas. Se você colocar um tamanho máximo, ó, o meu tamanho máximo é de 2 teras. Beleza, meu disco tem 10 teras, minha storage, tá. Tem uma injeção de SQL, ele vai estourar. Ele vai chegar uma hora que vai falar, ó, não dá pra inserir mais dados. Só que você não trava a sua máquina. O Windows, obviamente, vai estar travado pelo tamanho máximo do arquivo. A sua máquina continua funcionando e você tem condição de pelo menos ver o que está acontecendo com a sua base de dados. Tá, então, é importante. Logicamente, né, tem que ficar monitorando também. Tá chegando no 1.999 tera. Você vai deixar ele chegar a 2 pra pegar e não inserir mais dados? Não, né. Antes disso, você já tem que estar pegando e alterando o tamanho máximo também. Aí é administração de banco, mais uma vez. O DBA tem que fazer isso. Tá. File grow é mais ou menos o tamanho de quanto em quanto ele vai crescer. Até aí é um dado aí que precisa ser estudado o tamanho de crescimento médio da sua base. E aqui o arquivo de log, basicamente, eu tenho as mesmas opções. Nome lógico, nome físico, tamanho inicial, tamanho máximo e o file grow. Então, só aqui eu já tenho alguns dados a mais pra se criar uma base de dados. Ok? Bom, como está dentro de C2. barra teste aqui, a minha máquina, o Windows, ele já tem que ter isso daí, ó. C2. barra teste. Eu não tenho. Então, eu vou criar um cara aqui, ó. Uma pastinha chamada teste. Teste. Com T mudo, né. Beleza. Então, ó. A gente vai fazer o que? Criar esse cara lá dentro, ó. Beleza. Ó os arquivos lá dentro do SQL, ó. Corp pedidos e corp pedidos underline log. Criamos só a base de dados. Nada de tabela ainda, tá. Legal. Então, agora a gente vai começar. Use pedidos, corp pedidos. Agora sim, ó. Alteramos pra essa base de dados. Não estou usando mais a master, que é do próprio SQL Server. Create esquema teste autorization DBO. Então, eu estou criando um esquema teste com autorização do DBO aqui. Pra eu poder estar fazendo os outros esquemas aqui, ó. Esquema teste, tá. E agora a gente vai começar a criar as tabelas. Bom, vamos ver se eu pulei mais alguma coisa aqui da nossa aula. Não, ainda não. Ainda a intenção não é criar tabela, mas aqui eu já vou começar a explicar um pouco pra vocês. Porque a gente vai ter essa aula também. Create table. Comando pra criar no SQL, pessoal. Create. Qual é o objeto que você quer criar? Tabela. Teste. Eu acabei de criar o que aqui, ó. Um esquema teste. É a mesma coisa que Human Resources, ponto, ó. Ó, dentro do Adventure Works aqui, ó. Ó. Human Resources, ponto. Person, ponto. Ó. DBO, ponto. Aí vai ter mais algumas aqui, né. Pearson, ponto. É um container, na verdade. Eu tô criando um container chamado teste. Tá. Poderia ser o nome do departamento, ponto, a tabela da sua empresa. Poderia ser o nome do sistema, ponto, tabela da sua empresa. Aí é uma parte organizacional. Você, na verdade, escolhe. Estuda o que é melhor. Tá. 90% dos bancos de dados SQL tá tudo dentro de um container só. Horrível, mas tá. Vamos lá, então, ó. Ó, cod client int not null. Meu, cod client é o cod client que a gente pegou lá e especificou, né. Int. Tipo de dado inteiro. Not null. Não nulo. Eu tenho que ter um dado aqui dentro. Nome cliente, ó. Nome, underline, cliente. Tá tudo com, né, devido, devido às nomenclaturas aí. Varchar de 30. Varchar é o que, pessoal? É a string. Tá. De 30, a quantidade de 30. Note null também, ó. Não nulo. Precisa ter um dado. O f, char de 2. Qual que é a diferença do varchar e do char? Vocês lembram disso? O char é uma quantidade fixa. O varchar pode ser ilimitado. É, o char é uma quantidade fixa direto. Se eu coloquei um único caracter dentro desse campo, ele vai ocupar dois, de qualquer jeito. Se esse cara aqui, o varchar é variável. Eu tenho até um tamanho de 30. Se eu coloquei 15 caracteres, ele vai ocupar 15 bytes. Qual que é o mais rápido? Char. Em compensação, ele vai consumir o que você colocar lá dentro. Não importa a quantidade de bytes. Tá. Constraint, PK clientes, primary key, code cliente. Esse cara aqui, ó, eu tô falando. Olha, eu tenho uma regra chamada PK underline clientes, do tipo primary key, onde o código do cliente, código do cliente, vai ser a minha chave primária. Lembra o seu conceito da chave primária? Um dado, ele nunca pode ser nulo, ele nunca vai ser repetido. Então, dessa forma aqui, a gente acabou de criar a nossa tabela clientes. Tranquilos? Fácil, né? No SQL Server, é muito fácil, pessoal, criar tabelas. E agora, a gente vai inserir dados aqui, ó. Inserir dados no mesmo esquema que a gente viu, lá no insert, ó. Ó, insert, int, teste, cliente, code, cliente, nome, cliente, UF, values, 6, Fernanda, São Paulo. Fernanda e São Paulo estão entre aspas simples porque são strings. 6, tá sem nada porque int, correto? Beleza. E todos os campos estão sendo separados por vírgula. Fechou? Insert, int, int, aqui, ó. Executei, one row affected. Beleza. E vou fazer isso daqui, ó, pra todos os outros. Inseri. Existe também, inserindo a linha a linha, né? Bom, inseri mais aqui. Inserindo linha a linha também, lá, lá, lá. Ó. Na verdade, eu inseri aqui e não expliquei pra vocês. Aqui eu tô colocando o quê? Os três dados, correto? Eu tenho os três valores aqui. Ó o outro insert aqui, ó. Eu tô colocando o F primeiro, não tô? Eu tô invertendo a ordem. Desde que eu coloque o campo primeiro na minha ordem específica, eu vou lá e inverto também os valores, ó. A mesma coisa, a inserção é feita de qualquer forma, tá? Esse daqui eu acho que eu já inseri, é pra ele dar erro. Aqui, ó. Erro de chave primária porque eu já fiz a inserção. Eu quero agora fazer a inserção de dois dados. Código do cliente e nome. O F eu não quero inserir. Então, eu só coloco o quê? Os dois aqui, ó. Correto? E mais os dois dados aqui também, ó. O F vai ficar sem dado nenhum. Ele não é not null, ele pode ser null. Então, eu venho aqui e faço inserção. Eu venho aqui e faço inserção. Se eu for agora dar um select na minha tabela clientes, tá lá, ó. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. O nome das pessoas. As duas. Gessica e Adriana, eu não coloquei o quê, ó. O F. Então, eles estão como nulos. Nulos é sem dados, tá, pessoal. Nenhum dado é colocado aqui. É um valor desconhecido, na verdade. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Inserção de dados é sossegado. Vocês vão pegar e fazer isso daí de letra. Bom. O que mais? É possível inserir nulo explícito. Inserir nulo explícito, entre aspas, né, ó. Eu posso colocar, por exemplo, o code cliente, o nome cliente e o F. Só que aqui, ó, eu tô inserindo o 15 Cristina, null. O 16 Daniela, null. Correto? Beleza. Se eu vir aqui, ó, não vai dar erro. Por quê? Porque esse campo F aqui, ó, vai ser inserido nulo nele. Ele executou. Correto? Se eu for dar um select lá, ó, vai tá como null, normal. Ó. Ó o Daniela e o Cristina ali, ó. Geralmente, dentro do sistema de vocês, vocês vão utilizar esse formato aqui. Imagina que vocês tem 20 campos lá na tabela clientes. Imagina que o cara queira só inserir o código e o nome. Você vai ter que ficar fazendo um insert pra código, nome, um insert pra código, nome, endereço. Um insert pra código, nome, endereço e o F. Não. Não. Vocês vão fazer um único insert e se o cara não inserir nada, vocês vão colocar nulo lá dentro e já é. Tá. Então, pra dentro de um RP, pra dentro de um sistema lá no Java ou lá no C Sharp, esse cara aqui, geralmente, é o mais útil pra vocês. Tá, tá todo o string, vai lá e faz. Esse cara aqui, ó, insert int, teste cliente, código cliente, nome cliente, o F, values. Vocês estão vendo que eu não tô repetindo mais um insert int pra todos eles? Eu tô inserindo em lote, tá? Então, é possível eu já fazer isso daqui também. Já faz a inserção tudo de uma vez. Se eu tiver sem, ele já vai inserir tudo num comando só. Tudo bem? Esse cara aqui, é a partir do SQL 2008 só. A partir dele. É, eu acho que é a partir de 2008. Antes dele, é só insert int na mão mesmo, um por um, tá? Se a gente vir aqui na nossa tabela novamente, ó, todos os dados estão inseridos. Tudo bem aí, pessoal? Até aí, tranquilos? O insert, ele é fácil, né? Tem aí suas particularidades, mas ele é bem fácil. Delete. Se o insert é pra inserir, o delete é pra quê? Deletar. É muito mnemônico também, né? Comando delete é utilizado pra excluir registro da tabela, já definida no seu banco. Assim como o select, é necessário sempre especificar a tabela que os dados vão ser excluídos. O comando pode ser utilizado pra excluir um registro ou um conjunto de registros. Atenção. Conjunto de registros. Ou seja, vocês podem deletar mais de um, de uma vez só. O comando pode ser utilizado pra excluir um registro ou um conjunto. Não é obrigatório, mas sempre recomendado utilizar campos com a cláusula UER pra exclusão dos registros. Correto? Beleza. Quando não é especificada a cláusula UER, todos os registros são excluídos da tabela. Desde que não tenha relacionamento com outras tabelas. Pode utilizar todas as condições possíveis na cláusula UER, praticamente igual a que você aplica na select. E não é necessário especificar os campos aos quais serão excluídos, pois o delete exclui o registro da tabela. No insert, é legal você especificar os campos. No delete, você não especifica o campo que você quer deletar, porque você sempre deleta a linha inteira. Então, não tem necessidade. Mas, é sempre legal você estar atento na condição UER. O que você quer deletar. Se você coloca um select asterisco for um tabela, ele não vai trazer todos os registros daquela tabela? Se você der um delete from tabela, ele vai excluir todos os registros daquela tabela. É o feito inverso. Então, tem que tomar cuidado. Oi? Não, só com o backup. Se você tiver um backup, se o seu DBA for um cara que se preocupa com isso, ele salva o seu emprego. Se ele não for, você vai ser demitido. Com certeza, absoluto. Não tem como, pessoal. No SQL Server não se salva. Deu o delete ali, ó. Você está confirmando, cara. Você sabe o que você está fazendo. No Oracle, existe um cara que se chama Flashback. Dá para recuperar, mesmo você depois deletando. E não é no Oracle mais barato, é óbvio. É o Oracle mais caro que tem essa função. Se você não comprou essa função, já era. Também não vai dar certo. Mas no Oracle tem jeito ainda. No SQL, não. Deletou, deletou mesmo. Não tem muita conversa. Tá? Legal. Vamos lá, então. A gente tem alguns exemplos de delet. Eu não vou ter essa tabela aqui, mas, ó. Delete pedidos país destino from pedidos. Where pedido país destino igual a Alemanha. Aqui eu estaria excluindo todos os registros que o país destino igual a Alemanha. Tá? Aqui vocês estão vendo que eu estou colocando um campo aqui, né, ó. Geralmente a gente faz assim, ó. Delete from pedidos. Where pedido ponto país destino igual a Alemanha. Acabou. Eu não preciso ficar colocando o campo que eu quero deletar. Por quê? Porque ele sempre vai excluir o registro inteiro. Se eu tiver dez colunas de registro, ele vai excluir as dez colunas daquela linha. Tá? Então, não precisa pôr. Exemplo três. Vamos lá, então. Visualizando os dados do teste cliente. Tá. Vamos criar o teste produto aqui agora. Mais uma vez. Criando teste produto. Tabela aqui, ó. Create table, teste produto. Code produto, desk, prod, valor, compra, valor, venda. Tipo inteiro. Ó. Vocês estão vendo agora esse cara aqui, ó. Identity 1,1. O identity, ele é o quê? Identificador. Vai começar no número 1 e vai ser incrementado de 1 em 1. Esse cara, o próprio SQL Server vai gerenciar. Eu não vou precisar mais ficar colocando o código do produto. Eu, no insert. Ele vai pegar e vai fazer isso pra mim. Desde que esse cara esteja criado. Tá? Agora eu tenho um Desk Pro de Varchar de 30. Anote no valor compra e valor venda do tipo money. Tá? Legal. No SQL vai ter outros tipos. Decimal. Decimal. Vai ter o numeric. Tá? Ou vocês usam money ou vocês usam numeric. O decimal. O numeric, ele já tá depreciado. O que que quer dizer? A Microsoft suporta. Mas, vai chegar uma hora que ela vai falar, ó. Não existe mais. Tá? Constraint. Agora vem aqui, ó. Criação de tabela. Eu quero uma chave primária chamada PK produto, cujo campo vai ser o código do produto. Constraint. A gente pode entender como se fosse uma regra da tabela. Beleza? Mais outra constrante. Mais outra regra. Eu quero um cheque. Um cheque é uma checagem. Onde o valor da compra tem que ser maior do que zero. Chamado CKVR compra. CK de cheque. E eu quero uma outra constrante. Chamada CKVR venda. Onde o meu valor da venda seja maior do que o meu valor de compra. Se os seus dados não estiverem obedecendo todas essas regras, você não insere o dado. Mas esse... Você veria o campo da tabela ou não? O campo da tabela? Não. Quem são o campo são esses daqui, ó. Esse PK produto é tipo um apelido? Oi? Esse PK produto é tipo um apelido pra se dar pra... Esse PK produto é o nome da sua constrante. Poderia chamar aqui, ó, de José. Poderia chamar de X. É o nome que você dá. Tudo no SQL Server tem um nome. Tudo no SQL Server tem um objeto. O objeto tem um nome. Esse cara aqui é um objeto. Ele tem que ter um nome. Se eu não colocar... Beleza, o SQL vai pôr. Só que ele vai colocar um nome esdruxo lá dentro. Então é preferível que você coloque. Vamos lá, então, ó. Executo. Correto? Beleza. Inserir nos dados, ó. Aqui eu acho que eu já tô fazendo todas as regras darem certo. Tá? Mas se não tivesse, ele ia reclamar aqui. Bom, vamos lá. Inserir, intu, teste, produto, des... Ó, vocês tão vendo aqui que eu não tô colocando mais o código, né, ó. Desc, produto, valor compra, valor venda, ó. Cadê o código? Não tá mais? Eu não coloco mais agora. Porque ele é um identity. É ele que controla... O SQL que controla isso pra mim. Ele não vai aceitar. Enquanto ele estiver ativo, é ele que controla. Você tem a possibilidade de desativar, você controlar e depois ativar novamente. Mas na hora de ativar, você tem que atualizar o valor dele, senão ele se perde. Tudo bem? Beleza? Não entendi. Aí é de cada banco. Tá? O Oracle não é... Não é idêntico que existe. O Oracle, ele é... Esqueci o objeto que ele gera. Cara, esqueci o objeto. Mas você cria um objeto no Oracle e utiliza o objeto pra fazer a inserção do seu dado. O SQL serve a partir de 2012 e tem a mesma coisa que o do Oracle. Esqueci o nome. Caramba, meu. Vou lembrar. Faz tempo. Faz tempo que eu trabalho com o Oracle. Mas, enfim. O identity é um dos mais comuns no SQL. Então, a gente tá criando, ó. A tabela pra isso. Fizemos a inserção, ó. A gente não colocou o código do produto, correto? Se a gente der um select asterisco for um produto, ó. Se eu inserir esses mesmos caras aqui, ele vai inserir de novo? Uma boa pergunta. Acabei de rodar esse comando aqui, ó. Insert into. Se eu executar de novo, ele vai inserir de novo? Vai dar erro. Vai dar erro? Não. Não. Sabe por quê? Porque o identity, ele tá auto-incrementando. Os mesmos valores pra identities diferentes, pra identidades diferentes do produto. Então, não entendi. Se não tivesse, você seria obrigado a colocar aqui. Seria, né? Aí, beleza. Você não inserir em duplicidade. Como não tem, você tem que tomar agora esse cuidado de executar uma vez só. Se eu apertar aqui, ele vai inserir de novo. Com outros códigos. O sabonete, o sabão em pó. Vai ter outros códigos aqui. Vai começar a duplicar. Tudo bem? Não vou executar, senão eu vou estragar o exemplo. Mas, é uma boa pergunta. Bom, criamos então a nossa tabela produtos. Vamos continuar criando a tabela pedido. Desse cara aí, ó. Create, table, test, pedido, código do pedido, data, código do cliente. E aí, todas as constrências que a gente tem. Uma única coisa aqui é o seguinte, ó. Onde a data de pedido seja maior ou igual do que getDate. O getDate é uma função que ele compara o quê? A data do sistema, tá? Então, é uma comparação que se tem aí. E eu tenho minha chave primária e chave estrangeira, ó. FK, pedido cliente, fora em que, código cliente, referência, teste cliente, código cliente. FK, pedido cliente, é o nome da minha regra. Ela é uma fora em que. Vocês lembram o que é fora em que mesmo? Chave estrangeira. Correto? Eu tenho uma outra tabela pra eu poder consultar se aquele dado existe ou não. Quem é o campo de fora em que? Código cliente. Código cliente. Qual é a tabela referência que eu preciso consultar? Referências. Tabela, teste cliente. E qual é o campo que eu vou comparar? Código cliente. Tabela. Tá lá em cima, né? Produto. Tabela cliente, código cliente. Então, vamos lá, ó. Rodando esse cara aqui. Pedido. F5. Beleza. Ó, vocês estão vendo aqui, pessoal. O número do pedido, o código do pedido, ele é identity, não é? Então, ele que vai gerar. Data do pedido, olha aqui, ó. Tem um default. O default é o seguinte. Se eu não colocar o dado, o SQL coloca pra mim. E nesse caso, quem é o default? Get date. Data do próprio sistema. Beleza. Código do cliente. Código do cliente, não tem jeito. Eu tenho que colocar aqui de qualquer jeito. São esses três campos aqui, ó. Que estão na minha tabela, não estão? Dois deles são, entre aspas, automáticos. E um deles eu preciso pôr. Beleza? Ó o que eu vou fazer. Insert into, teste, código cliente. Values. Só os códigos do cliente que eu tô colocando. Por quê? Porque os dois outros são automáticos. Eu posso deixar sem nada. Um é auto-incrementado e o outro é o quê? O padrão da data do sistema. Então, ó, eu vou inserir só com esse campo aqui, ó. Beleza. Na hora de eu fazer um select na teste pedido, eu tenho o quê? Código do pedido preenchido, a data do pedido com a hora preenchida e mais o código do cliente que agora eu coloquei. Da hora, né? SQL Server, meu. Puta que bagulho da hora, né? Não tem negócio mais legal que ele, mano. Vai. Você vai ter que pegar e utilizar ou o formato padrão americano, ou o formato do SQL, ou formatar os dois pra ser iguais, cara. Não tem jeito. Pois é. Eu também já tive muitos problemas dentro do serviço. Por isso que a data e a hora você pega do banco de dados e não da aplicação. Tá? Sempre. Vai ser a sua única referência o quê? O servidor de banco, cara. Faz uma função pra resgatar a data e a hora do servidor de banco. Beleza, você não tem mais problema. Dá trabalho. Não é uma coisa simples. Mas, vale a pena investir. Bom, a gente fez aqui então o select do pedido. Itens do pedido. Mais uma vez. Agora aqui não dá pra ser tão automático assim. Código do pedido. Item do pedido. Código do produto. Quantidade e valor. E aí depois aqui a gente vai ter o quê, ó. Quem é a chave primária dessa tabela? Chave primária. Código do pedido mais o item do pedido, ó. Esses dois caras são a chave primária. Correto? Eu tenho referência ainda dela, ó. Além de ser chave primária, o código do pedido, ele tem uma foreign key. E além, né, do código do pedido aqui, código do produto, ser um campo aqui, ele tem referência também. Então tá tudo relacionado. Beleza. Vamos criar itens do pedido. Ok? Criamos. Não tenho nada na minha tabela, ó. Tá zero. Mas agora a gente vai fazer o quê? Inserir. Ixi, cadê a inserção disso? Ih, não vou ter não. Vamos ver agora aqui no slide, que eu já vou até onde eu tenho esse cara. É, pessoal, não tem mesmo não. Mas vamos lá, então, ó. Se eu der um select aqui no meu itens pedido, é um cara que não vai ter nada por quê? Porque a gente não inseriu nada. Correto? Mas ele existe o quê? Ele existe a tabela e existe o relacionamento entre elas. Se eu der um select na minha tabela, produto, o meu produto existe. Correto? Se eu der um delete na minha tabela, produto, onde o código foi igual a 1 aqui, ó. Ele vai executar? Vai. Vai executar. Por quê? Apesar de eu ter o relacionamento da minha tabela itens pedidos, eu ainda não estou utilizando esse código de produto. Se eu não estou utilizando e der um delete, ele vai pegar e vai executar. Correto? Delete from teste produto where code produto igual a 1. Code produto igual a 1, ele vai pegar e vai riscar esse cara aqui, ó. Já era. Vai tirar fora o dado que eu tenho, ou a tupla que eu tenho. Não entendi? Ele não deixa eu excluir. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de um jeito meio porquinho aqui, só para a gente ter um exemplo, tá? Ah, que banco de dados que está isso daqui? Corp e pedidos. Então, dentro de... Refresh. Corp e pedidos. Tabela. Eu vou utilizar aqui dentro desse cara... Um dado. Vou começar a utilizar. O pedido 1... Ih, caraca. O pedido 1 do item 1. Código de produto 1. Quantidade 10, valor 10 reais. O pedido 1. Item 2. Código de produto 3. Quantidade 100, 1 real. E o pedido 1. Item 3. Produto 4. Quantidade 50, 50 reais. Beleza, ó. Aqui eu já tenho o dado, correto? Sendo utilizado. Vou dar um select na minha tabela itens produtos. Itens pedidos. Tenho dados lá dentro. Vocês concordam que o código de produto aqui está sendo já utilizado? Sim. Eu vou tentar fazer o quê, ó? Justamente fazer um delete da minha tabela produto, onde o código de produto é igual a 1, correto? Vou tentar. O que ele fala aqui, ó. The delete statement conflicted with reference in database e tal, 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 tal. Ou seja, se eu tenho o meu dado já sendo utilizado, eu não consigo pegar e excluir ele. Correto? Legal. Agora, o meu código 4, ele está sendo utilizado na minha tabela itens pedidos, né, na verdade. 4, tá. O 2, não. Eu tenho sendo utilizado o código do produto 1, 3 e 4, correto? E o 2, se eu vir aqui, ó, colocar o 2, ele vai deletar. Tá? Então, ó. Executei. One more affected. Ou seja, se eu dei agora um select na minha tabela produto, eu não tenho mais o código 2 dele, ó. Já era, pessoal. Deletou e não tem mais volta, tá. É esse que é o problema do SQL. Existe um cara que é o que a gente chama de transação. Tá? A transação, você fala pra ele abrir e você fala pra ele fechar. Ou voltando, ou confirmando o que você quer. Vou abrir uma transação aqui no SQL. Isso não é padrão do SQL. É você que tem que ir aqui e digitar. Abrir uma transação. Eu vou apagar o código 7. Vocês concordam aqui, ó? Do produto? Beleza. One more affected. Ele apagou, não apagou? Se eu der um select na asterisco, for um produto, cadê o meu 7? Apagou. Mas eu ainda estou em transação. Eu me arrependi disso. O que eu vou fazer? Eu tenho chance de dar um rollback, ó. Beleza. Dei um rollback. Se eu agora for verificar a minha tabela de produto, meu 7 está lá. Correto? Se eu quisesse efetivar, não. É isso mesmo. O 7 agora vai ter que ser deletado. Em vez de rollback, eu teria que dar esse comando aqui, ó. O commit. Correto? Só que isso não é padrão do SQL. Eu utilizo por padrão. A hora que eu abro, eu já dou um begin-tran e começo a fazer o que eu tenho que fazer. Meu, deu alguma merda, eu vou lá e dou um rollback. É óbvio que eu faço isso. Tá? Ele volta desde quando eu comecei a dar o begin-tran. Desde o primeiro begin-tran que eu tenho, ele vai pegar e vai voltar nisso daí. Então, é diferente. É como se fosse um checkpoint de jogo, vamos dizer assim. Mas o checkpoint do SQL é coisa diferente disso, tá? O checkpoint... Porque existe o comando checkpoint aqui, ó. Checkpoint. Ó, ele é um comando do SQL, isso daí. E não tem a ver com isso. Tá? Não tem a ver com o conceito, ó. Se eu for aplicar aqui, ele vai aplicar. Mas ele tá fazendo outra coisa totalmente diferente disso. Então, se falar que é um checkpoint, você pode confundir com isso. Não é. É diferente. Tá? Então, abro transação, faço o que eu tenho que fazer, me arrependi, rollback. Não, eu quero confirmar, é aquilo mesmo. Omite. Enquanto você não der o comite, pessoal, os outros que estão na mesma base, eles não enxergam o que você tá fazendo, tá? Por isso que é importante. Fez um pedaço, tá pronto? É isso mesmo? Omite. Pros outros começarem a enxergar. Senão, eles também não enxergam. Se você esquecer de dar o comite, tem duas opções. Ou o SQL vai lá e vai cortar a sua conexão, se ele estiver bem configurado. Ele vai falar, olha, tem um cara aqui que tá mais de uma hora sem dar comite nenhum. Corta. O SQL mesmo, ele já pode fazer isso. Ou, se o SQL não tiver configurado nada com nada, ele vai deixar ad eterno lá, aquilo lá. E aí o problema. A hora que um cara deselect numa tabela e não estiver respondendo, é porque você não deu comite. Ele vai ficar segurando a transação. Tem como ver quais são os usuários que estão com transação aberta, não efetivada. Mas no dia a dia é muito usado. É muito usado isso daqui. Imagina que você tenha lá 10 mil usuários num banco de dados, cara. Quantas transações por minuto não tá acontecendo? Cara, é muito usado. Muito. O SQL controla isso daí pra vocês sozinho, tá? Na maioria das vezes. 80%, 90% das vezes ele controla sozinho. Mas de vez em quando você tem que intervir. Se dois processos pegarem um ou outro, que é o que a gente chama de loop, né? Cara, o processo vai tá preso. O SQL, ele é bem configurado. Por padrão ele vai falar, olha, cara, eu não consigo fazer em um, não consigo fazer em outro. Refaz o que você tem que fazer. Mas 10% às vezes você precisa pegar e intervir. Você tem que pegar dentro do SQL e derrubar a conexão, sei lá. Dá uma tratativa. Pessoal, beleza aí no delete? Tranquilo? Delete é fossegado. O update. Tá? É o comando pra fazer o que? Atualizar a tabela. Correto? Já tenho meu dado inserido. Quero atualizar ou todos ou algum. Comando pode ser utilizado pra excluir um registro ou um comando de registro. Na verdade não é excluir, né? Atualizar aqui, ó. Atualizar. Não é obrigatório, mas sempre recomendado ter o error também. Ah, atenção. Eu não tinha comentado no delete from aqui, ó. O sem chave, né? O meu error aqui, ó. É que tá fazendo eu deletar uma única linha. Correto, pessoal? Vamos supor que... Deixa eu dar um begin tran aqui, né? Eu faço o quê? Um delete from produto aqui, ó. Beleza. Se eu fosse fazer um select, o quanto de registro ele ia trazer? Todos. Se eu tô fazendo um delete, sem o error nenhum, ele tá excluindo o quê? Todos. F5. Aqui, obviamente, quem é referenciado, ele não vai deletar. Mas, se eu for agora dar um select aqui, ó. Teste produto. Como eu não tenho refer... Como eu tenho referência... É, o SQL é fogo, viu? Como eu tenho referência, ele fez o quê, pessoal? Olha, não consegui deletar o que você queria. Volta tudo no estado anterior. Se ele não tivesse nada de referência, ele ia deletar tudo da tabela, tá? A gente vai dar um rollback aqui, de qualquer jeito. Arrependido que eu fiz. Beleza. Mas, enfim. Aqui, o SQL, ele tá, entre aspas, protegendo um pouco o seu registro. Não é obrigatório, mas no update, voltando, né? Recomendado utilizar o error. Se não, ele vai atualizar tudo. O error, pessoal, ele é mais perigoso que o delete, tá? O delete ainda, a gente viu aqui agora que, tendo uma referência com outra tabela, ele não consegue excluir. O update, não, hein? O update, ele vai lá e vai atualizar tudo mesmo, tá? Quando não é especificado na cláusula where, todos os registros são atualizados da tabela, desde que o dado não tenha relacionamento com outras. Pode-se utilizar todas as condições possíveis da cláusula where aí. Necessário especificar os campos que serão atualizados, pois o update age em cima dos campos. Também é possível utilizar a cláusula where, de condições envolvendo uma select, dependendo do resultado da escolha e do resultado da select. Cuidado atualizar faixas em uma tabela. Sempre que o update é aplicado, atualiza-se a faixa maior para, posteriormente, atualizar as faixas menores. Para não correr o risco de se atualizar o registro duas vezes. Vamos supor que você tenha lá faixas de salário diferentes. Faixas de salário não. Produtos diferentes. Ah, os produtos que custam até R$10,00, eu quero atualizar em 10%. E os produtos que custam até R$20,00, eu quero atualizar 5% a mais. Primeiro, eu atualizo a minha faixa maior. Então, os produtos que custam de R$10,01 a R$20,00, eu atualizo com 5% a mais, para depois atualizar os menores. Se eu fizer ao contrário, corre o risco do quê? De algum dos produtos menores caírem para a faixa do maior. E na hora que eu for atualizar a faixa do maior, deve ser atualizado a segunda vez. Vocês concordam? Se eu tenho atualização de faixa, então, tenho que tomar esse cuidado. Atualiza do maior para o menor. Exemplo. Update, teste, cliente, sete, cidade, igual a Jundiaí. O sete, cidade, igual a Jundiaí, é o campo que eu quero alterar. Jundiaí vai vir para o campo cidade. Onde? O código do cliente igual a 1. Então, aqui, se a gente vir aqui e fazer essa parte. Primeiro, vamos ver, será que esse risco for um cliente? Eu tenho cliente nesse caso aqui. Qual que é a tabela dele? Cliente, tá assim, ó. Beleza. Só que eu não tenho cliente igual a 1, tá? E na verdade, eu não tenho cidade igual a Jundiaí, né? Na minha tabela de cliente, eu nem tenho a cidade. Mas tudo bem, a gente vai adaptar esse comando aqui, ó. Update, teste, cliente, sete, o F, igual a... Eu quero mudar, em vez de ser Rio de Janeiro, Amazonas, AM. Onde o código do cliente igual a 16, ó. Código 16 do meu cliente Daniela é NUM, correto? Então, a gente vai atualizar a UF dela para AM, ó. Update, nome da minha tabela, onde o campo é igual ao valor que eu quero. O WHERE, a minha chave aqui, ó. Beleza. Se eu der um SELECT asterisco FROM aqui agora, né? A minha cliente 16 ali, ó. A Daniela mora em AM. Tudo bem? E se eu quisesse alterar mais de um campo ao mesmo tempo? Normal. O F igual a AM, vírgula, nome do cliente, nome CLI, igual a... Em vez de ser a Daniela, vai ser a... Armelinda. Beleza. E ela mudou de estado. Então, não vai mais estar no Amazonas, vai estar no PE. Cliente 16, correto? Cliente 16, ó. Que era a Daniela. Agora, a cliente 16... Virou a Armelinda de PE. Tudo bem? Update também, pessoal, bem tranquilo, tá? Não tem muito segredo, não. Legal. Bom, aqui nesse caso, né? É o update lá na atualização... Sem especificação. Eu poderia estar colocando assim, ó. Update, teste, produto, sete, valor, venda, igual a cinco. Wear, valor, compra, menor, igual a um. Então, todos os valores compras que forem menor, igual a um, seria o valor de venda, seria igual a cinco. Aqui, provavelmente, vai estar me trazendo mais de um valor, correto? Ó, mais de uma linha. Se eu for fazer esse select aqui... Ó. Select, acessão. Teste, produto. Pior que eu só tenho um, viu? Vou colocar dois aqui, ó. Aí, tenho dois produtos. Ó, é valor de compra, tá? Valor de compra esse cara. Aqui, se eu fizer esse update, o valor de venda desses dois aqui, ó. Valor de venda, certo? Desses dois aqui, vão pra cinco reais. Correto? Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora do update. Às vezes, você tá pegando e querendo fazer com que seja alterada uma única linha. Nesse caso aqui, vão ser alterados dois registros, ó. Beleza. A hora que eu der um select de novo nesse cara aqui, pior que agora ele não vai mais pegar, né? Porque eu já dei o update, ó. Ah, não. Porque ele tá fazendo o valor de compra. Ó o valor de venda aqui, ó. Mudou pra cinco. Tudo bem? Então, o update, na verdade, ele não altera. É recomendado que você faça pela chave, mas não precisa ser só pela chave. Ok? Mesma coisa aqui, ó, com between também. Pegaria uma faixa de valores. Correto? E é só. Update em si é só. Existe um cara que se chama truncate. O truncate, entre aspas, é a mesma coisa que se fosse dar um delete sem guard. Só que o truncate, ele não registra no arquivo de log do SQL. Tudo que a gente fez aqui de insert, update e delete, lembram-se daquele arquivo de log do banco? Tá sendo guardado lá. O truncate, ele não guarda. Supondo que eu tenha, por exemplo, algumas tabelas que precisam dar carga todo dia. O truncate, como ele não precisa guardar no log, ele é muito mais rápido do que o delete. Só que o truncate, trunca a sua tabela inteira. Você não tem como colocar a condição where nele. Então, truncate from clientes, já vai lá e tira o que tiver. Tudo bem? É o único comando aqui que é o mais perigoso, na verdade. O resto, ainda tem alguns contornos. Beleza aí, pessoal? Se o truncate, ele está naquela condição de? Não. No truncate não tem jeito. O truncate, pessoal, é um comando, ele não é um comando dml. Dml é insert, update e delete. O truncate, ele é considerado um comando ddl. Um comando ddl é create, drop, table, create, table. Ele não entra dentro do begin trun lá, não, viu? Você pode dar o begin trun. Dá o truncate, ele vai fazer. Cara, ele não salva. Tá bom? A gente vai sair para o intervalo e depois a gente continua ainda aí com mais matéria. Ok?